Bem amigos da rede YouTube, galerinha apaixonada por ferramentas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me dessem a oportunidade aí, se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário, pois isso é muito importante. E o produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje é uma novidade da marca Gross, que é o seu alicate decapador de fios, no formato pistola. Eu adquiri esse produto há mais ou menos uns três meses atrás na loja física da Delupo, e o preço que eu paguei foi R$140,00. E na época que eu adquiri esse produto, praticamente só a Delupo vendia. Hoje tem mais duas ou três lojas vendendo. E para quem não conhece a marca Gross, ela faz parte do mesmo grupo da Sparta e MTX, e que dentro desse grupo ela seria a marca Premium. Porém, saindo dentro desse grupo e pondo ela em comparação a outras concorrentes nacionais, vamos descobrir que é mais uma marca de entrada tentando seu espaço. E que ao meu ver é mais ou menos isso, uma marca boa, bonita e barata. E o preço que ela custa, que é R$139,00, se é barato ou caro, eu peço que vocês opinem livremente. E um detalhe que eu acabei achando nas entrelinhas de alguns anunciantes, é que a garantia desse produto é de apenas três meses, que acabou não me deixando muito satisfeito. Achei muito pouco. Mas se alguém tiver alguma informação extra sobre isso, deixe nos comentários. Aqui na embalagem do produto tem alguns dados técnicos. O diâmetro de fio que pode ser trabalhado é de 0,2 a 6 milímetros. E a WG de 24 a 10. Vamos fazer um unboxing do produto, no caso tirar ele da embalagem. E a primeira coisa que podemos notar é que ele é bem pequenininho e bem leve. Aqui na parte de cima temos uma trava, que serve pra gente travar ele totalmente fechado, no caso pra gente guardar ele ou transportar. Aqui na parte de baixo temos um corta-fio, que está limitado até o diâmetro de 2 milímetros, porém ele corta bem mais do que isso. Só que no caso não cabe, o máximo que cabe ali é 2,5 e corta perfeitamente. Aqui na parte de cima o limitador de profundidade da decapagem frontal, que vai até 12 milímetros. E bem aqui na parte da frente temos a boquinha do jacaré. E comparando esse alicate com aquele convencional, no caso aquele que faz a incisão nesse sentido, esse aqui é somente decapagem frontal. Então se a gente precisar fazer alguma derivação, alguma coisa, não vamos conseguir. Tem gente que faz com o fio lateral, mas não é legal. Acabo não recomendando pra isso. E a grande vantagem que a gente tem é que ele é bem pequeno e leve. E por ele trabalhar com decapagem frontal, acaba nos auxiliando muito em locais mais confinados. Um exemplo, decapar um fio dentro da caixinha. E com aquele modelo mais convencional a gente não vai conseguir. Vamos checar as suas medidas. Aqui nessa parte 11,5 cm. Aqui 18,5 cm. 14 cm aqui. Vamos checar o seu peso. 134 gramas. É muito leve. Praticamente não vai adicionar peso à nossa mochila ou maleta de ferramentas. E antes de executar esse vídeo aqui, eu consultei um monte de profissionais da área. Que fazem parte dos grupos do canal no WhatsApp. E muitos deles já estão usando esse tipo de produto. E o que eles me passaram? Primeiramente é sobre o seu poder de decapagem. Que está sendo recomendado até 6 mm. No caso não vai rolar. Pois o uso recomendado dele por esses profissionais é no máximo com fio 2,5. 4 mm ele até vai. 6 mm nem pensar. Pois teve usuários que decapando fio 6 mm com ele. No primeiro uso o alicate já foi para o espaço. Então até dá para decapar fio 4 mm. Porém o cortador aqui não vai conseguir. Esse decapador está limitado até 2 mm. Porém ele corta bem mais do que isso. Mas nesse espaço aqui não comporta. O máximo que entra aqui é 2,5. Então pouco vai ajudar ele a conseguir decapar fio 4 se a gente não vai conseguir cortar. Vamos fazer alguns testes rápidos com ele. Fio 0,50. Cortou facilmente. Decapou facilmente. Vamos para mais um. Muito rápido pessoal. Muito rápido. Vamos para o fio 1,5. Muito fácil. Muito fácil. Vamos para o corte. Subindo de nível o fio 2,5. O corte. E o corte. Vamos para a decapagem. Perfeito. Agora vamos para o teste de fogo em decapagem. Fio 4 mm. Deixa eu cortar as pontas aqui. Como eu falei ele não entra fio 4 mm aqui. O máximo é 2,5. Eu tenho que decapar com outro alicate. Meu Deus. Faca na manteiga esse tolsen aqui. Faz nem força. Vamos para a decapagem. Muito fácil. Muito fácil. E agora vamos ao meu veredito final. Eu gostei do alicate. E com certeza recomendo. E só para a gente ter um pouco de parâmetro. Eu achei o alicate da Gross. Bem melhor que esse tipo aqui. Porém esse tipo aqui custa 3 vezes menos. Aí na hora da compra vocês tem que avaliar. Qual que é o melhor para o bolso e para o gosto. E eu também vi muita gente reclamando. Que o mecanismo de acionamento dele é um pouco duro. Confesso a vocês que também tive essa impressão. Não chega a ser nada muito desconfortável. Ou algo que vai fazer vocês desistirem da compra. Mas não dá para deixar passar batido. Que ele é durinho sim. Talvez com o uso fique mais macio. Mas no geral achei muito bom. Mas por fim era isso. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta deixe nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui!